Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. E para a nossa meditação no dia de hoje, eu quero ler em Gálatas, o capítulo 6, a partir do versículo 7, que diz assim Não erreis, Deus não se deixa escanecer, porque tudo o que o homem semear, isso também seifará. Porque o que semeia da sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito seifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque o seu tempo seifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glórias a Deus, né? Então é isso, que uma pessoa plantar é o mesmo que ela vai colher, não é mesmo? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar e alcance a cada família com a tua paz, A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo.